Esse é o novo macetinho que elas estão pedindo Que que ela quer? Tapa na cara Tão pedindo Que que ela quer? Tapa na cara Tão pedindo Tapa na cara É tapa na cara, toma danada Fica de quatro, toma empurrada Tapa na cara É tapa na cara, toma danada Fica de quatro, toma empurrada É tapa na cara É tapa na cara, toma danada Fica de quatro, toma empurrada Que que ela quer? Tapa na cara Tão pedindo Que que ela quer? Tapa na cara Tapa na cara Ai Tapa na, tapa na bunda da Tati Só penetrada com vontade Esse é o novo macetinho que elas estão pedindo Tão pedindo Tão pedindo Tão pedindo Aquele jeitão É tapa na cara Toma danada Fica de quatro Tome empurrada É tapa na cara Toma danada Fica de quatro Tome empurrada É tapa na cara Tão pedindo É tapa na cara É tapa na cara Só penetrada com vontade É tapa na cara Só penetrada com vontade Transcrição e Legendas Pedro Negri